Bem, agora nós vamos estudar sobre os artrópodes. Quais as principais características dos artrópodes? Essa característica vem do nome dele, que tem origem grega, né? Arthos, que significa articulação, e podes, que significa pé. Uma das principais características dele é a presença de apêndice ou pernas articuladas. Outra característica importante é a presença de esqueleto externo. Não é bem um esqueleto, no sentido que nós conhecemos os animais vertebrados. Mas é uma estrutura rígida, formada de quitina, cutículo, e é chamada de exoesqueleto. Essa estrutura do corpo do artrópodes é continuamente trocada e esse processo de troca é chamado de equidis. De acordo com o crescimento do artrópodes, esse exoesqueleto é trocado. E a outra característica dos artrópodes é que é um grupo bastante variado, né? É amplo, nós vamos ver que é um dos grupos de filhos que existe uma grande quantidade de animais. E nós vamos agora estudar as classes. São cinco classes. Nós vamos começar estudando os insetos. A classe dos insetos, que é uma das classes mais abundantes. Nós vamos ter vários tipos, que são as abelhas, os mosquitos, os besouros, os percevejos, as baratas, os louvadeus, as borboletas, os cupins, as formigas. Então, nós vamos ver que é uma classe abundante. E nós sabemos que os insetos, eles são, cada tipo, nós encontramos em uma quantidade muito grande. Agora, nós vamos ver como é formado o corpo dos insetos. Aí você observa aí a estrutura, as principais partes do corpo de um inseto vai ser o abdome, o tórax e a cabeça. Então, o inseto, todos os insetos, eles vão ter essas três partes, cabeça, tórax e abdome. Então, na figura aí você percebe essa divisão bem distribuída, não é isso? Outra parte do corpo dos insetos é um par de antena, como vocês estão vendo aí. Ele tem também os olhos na cabeça, os olhos compostos. Os olhos, eles vão possibilitar a percepção de imagens e cores. A maioria dos insetos possuem ocelos, e esses ocelos, eles vão auxiliar na percepção dos estímulos luminosos, não é isso? A antena eu já falei, ele tem também, existe também um par de asas, que vocês estão vendo aí do lado. E eles vão possuir também três pares de pernas articuladas. Vocês estão vendo aí? Três pares de pernas articuladas, né? Uma tendo origem no abdome e dois pares tendo origem no tórax. Então, essas são as principais características dos insetos. Não esqueça, cabeça, tórax e abdome, que é isso que vai distinguir ele dos outros, das outras classes. E um par de antena e três pares de pernas. Bem, como é a alimentação desses animais? A alimentação deles é bem variada. Eles podem ser herbívoros, as espécies podem ser herbívoras, podem ser carnívoras, onívoras ou parasitas. Então, vão existir uma variedade de alimentação. As espécies herbívoras são os pulgões, as carnívoras nós temos como exemplo os besouros, as onívoras a barata e as parasitas pulgas. E a respiração, ela vai acontecer pela via traquial. O que é essa via traquial? Então, o inseto, ele vai ter aqui nessa parte superior, no seu interior, na parte superior, mas no seu interior, dentro dele, ele vai ter tubos, aqui ó, que são chamados de traqueia, por onde acontecem as trocas gasosas. Lembrando, gente, que a respiração é como acontece a troca gasosa, lembra? É onde nós recebemos o oxigênio e lançamos fora o gás carbônico. Então, no caso dos insetos, vai acontecer por meio das traqueias, que são tubos que estão localizados nessa parte superior do inseto. E que são responsáveis pela respiração, pelas trocas gasosas. Bem, outras características do inseto é que eles têm reprodução sexuada, todos. Lembra que nós falamos de alguns animais que eram hermafroditas? No caso dos insetos, eles não vão ter os hermafroditas e nem tem reprodução assexuada. Toda reprodução será assexuada e a fertilização é interna, quer dizer, vai acontecer no interior, dentro do indivíduo. Eles também passam por um processo chamado de metamorfose. Vocês já ouviram essa palavra, né? O que é metamorfose? É uma transformação. Então, os insetos, eles podem passar por essa transformação. E ela pode ser completa ou incompleta. Vou já mostrar pra vocês o que caracteriza uma metamorfose completa e uma incompleta. Mas, olha, observem essa figura. Essa figura, ela tá mostrando o processo da metamorfose. Lagarta. Aí, a lagarta, ela se isolou no casulo. E aí, passa um bom tempo, a gente não pode tirar, né? Às vezes, a gente quer ir lá e abrir o casulo pra ajudar aquela borboletinha a se libertar daquele casulo que está aprisionando ela. Só que não pode. Se o casulo for aberto fora do período correto, a tela borboleta, ela pode nascer com alguma parte incompleta, com algum defeito. É preciso que ela passe todo o tempo necessário para que todo o seu corpo seja desenvolvido. E aí, ela se transforma em uma linda borboleta. Bem, como eu falei pra vocês, a metamorfose, ela pode ser completa ou incompleta. O que vai caracterizar uma metamorfose completa? Olha aqui. Essa aqui é que tá em inglês, gente. Foi a única figura que é incompleta. Mas, aqui é um exemplo de metamorfose completa. E aqui é um exemplo de metamorfose incompleta. Então, na completa, ela vai iniciar o desenvolvimento dentro do ovo. Bem aqui, dentro do ovo. E aí, depois, ela se transforma em uma lagarta, que é a fase de larva. Larval. Depois, por um período, aquela lagarta, ela se isola e ela se fixa dentro de um casulo. Vocês estão observando aqui. Que nós chamamos do período de pupa. E aí, depois de algum tempo, que ela sai do casulo, ela chega à fase adulta, que é a fase da borboleta. Então, na metamorfose completa, nós vamos ter o período do ovo, que é o momento que aquele indivíduo, aquele animal, ele está se desenvolvendo dentro do ovo. E aí, nós vamos ter o período da larva, da pupa, que é o período do casulo. E a fase adulta, ok? E aí, uma coisa interessante também, é que na metamorfose completa, há uma total mudança do indivíduo. De como ele nasceu e como ele se tornou adulto. Diferente na metamorfose incompleta, que é caracterizada também pelo início, que é dentro do ovo. Mas aí, ele já não vai ter a fase da larva e nem da pupa. Ele vai ter uma fase chamada de nifa, que na metamorfose incompleta, o indivíduo já nasce parecido com a sua forma adulta. Ele vai só se desenvolvendo um pouco mais, passando por pequenas transformações, até chegar na fase adulta. Então, se eu perguntar, gente, qual das metamorfose tem a fase da pupa? Metamorfose completa. Qual das metamorfose tem a fase da nifa? Metamorfose incompleta. Ok? Bem, agora nós vamos falar um pouco sobre a classe dos crustáceos. Nós estamos falando dos artrópodes e eu já falei do filo dos artrópodes, eu já falei dos insetos e agora nós vamos falar dos crustáceos. Quais as principais características? Bem, os crustáceos, eles vão ter uma carapaça de quitina em pelo menos uma fase da vida deles. Em algum momento da vida, eles têm que ter e alguns conservam pelo resto da vida. Eles têm uma grande quantidade de apêndice, diferente dos insetos. Então, essa quantidade vai variar muito de um tipo de crustáceo para outro, mas haverá uma grande quantidade. Eles terão dois pares de antena, diferente dos insetos, que tem apenas um par de antena na cabeça. Uma característica dos crustáceos são dois pares de antenas. A maioria deles são de vida livre e pode ser encontrada em ambiente marinho, de água doce e solo também. Nós encontramos alguns que vivem no solo. Podem ser herbívoros, carnívoros, onívoros e parasita, assim também como os insetos. Só que a respiração já é diferente. Lembra que nos insetos, a respiração era traqueal, através da traqueia. Aqui, no caso dos crustáceos, a respiração é através das brânquias. As trocas gasosas vão acontecer através das brânquias. E também eles possuem sexo separado e a fecundação é interna. Sexo separado, gente, só lembrando que nós vamos ter crustáceos, que tem gametas femininas e crustáceos com gametas masculinas. Bem, aqui nós temos alguns exemplos de crustáceos, que são as lagostas, o camarão, o cirio, o caranguejo e o tatuzinho de jardim. Eu coloquei essas duas figuras, que é de um caranguejo e de um tatuzinho de jardim. Agora, qual é o formato do corpo do crustáceo? Então, observe aí que o crustáceo vai ser formado pelo cefalotórax e o abdômen. Então, são duas partes principais dos crustáceos. Abdômen, que é essa parte inferior todinha. Todinha, viu, gente? E o cefalotórax. Não existe uma separação entre a cabeça e o tórax. A cabeça e o tórax estão juntos. Eles estão juntos e formam o que nós chamamos de cefalotórax. Eles vão ter também as patas articuladas, que são os apêndices. Vão ter dois pares de antena. Dá pra ver direitinho um grande aqui, um par grande e um par pequeno. As patas, que vão variar muito de um tipo de crustáceo para outro. Mas eles têm muitas patas. O que vai mesmo diferenciá-lo dos insetos vai ser a estrutura do corpo, que é abdômen e cefalotórax, diferente dos insetos. E a questão dos dois pares de antena. No caso dos insetos, só tem um par de antena. E também os apêndices. Os apêndices, eles são usados para ele captar o seu alimento. E também para a locomoção. Para nadar, também é usado. Ok, gente? Então, hoje, nós encerramos falando desses dois tipos de artrópodes. Na próxima semana, nós continuaremos os outros artrópodes. E aí, qualquer dúvida, vocês coloquem aí no nosso grupo. Qualquer dificuldade que vocês tiverem. E eu vou colocar já já a atividade para vocês realizarem. Tudo bem? Então, tchau. Até a próxima semana. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma semana abençoada. Tchau.